Glória a Senhor, glória a Senhor, nosso lucro é suado, trabalhamos com amor Se você ficar em casa, o lucro não vem na mão, se falha na despontinha, ganha na missão O lucro não vem na mão, não, não, lucro não vem na mão Glória a Senhor, glória a Senhor, nosso lucro é suado, trabalhamos com amor Se você ficar em casa, o lucro não vem na mão, se falha na despontinha, ganha na missão O lucro não vem na mão, não, não, o lucro não vem na mão Glória a Senhor, glória a Senhor Nosso lucro é suado, trabalhamos com amor Se você ficar em casa, o lucro não vem na mão Se falha na desponte, entra na missão O lucro não vem na mão, não, não, o lucro não vem na mão Glória a Senhor, glória a Senhor Nosso lucro é suado, trabalhamos com amor Se você ficar em casa, o lucro não vem na mão Se falha na despontia, gana a missão O lucro não vem na mão Não, não, lucro não vem na mão Glória a senhor, glória a senhor Nosso lucro é suado Trabalhamos com amor Se você ficar em casa O lucro não vem na mão Se falha na despontia, gana a missão O lucro não vem na mão Não, não, lucro não vem na mão